Olha a amebi Meu Deus, vai pegar até a charpinha Música 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 Hoje é dia de fazer o cabelito Gente, faz tanto tempo Que eu não venho fazer meu cabelo Desde que eu tava grávida A Mari veio comigo Pra ajudar com o Mateuzinho Música 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 Ai ai ai, só puxar Mari, você puxa Não Pega, a gente tá tentando Desvendar as coisas do bebê Gente, olha lá os mexinhos Meu Deus, que não se aguenta Não aguenta não Música 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 ô louco que chutão chutão, chutão uau quase que foi um golaço, hein papai defendeu mais pro meio do gol aqui, filho isso uau, que chutão pra fora, vovô é muito ruim vovô é perna de pau meu deus do céu tô tentando meu deus tô se achando tô se achando ai meu deus, tá linda demais oi o que tá fazendo? meu vlog mentira essa tá pra gravar tem bateria olha lá de rosa ficou mais riquezinha, né a gente tá aqui com você a gente parava pra almoçar tô ficando sem bateria gente, chegamos aqui agora o papai vai mostrar pro papai e pro miguelzinho, né Mi? animada? tô muito animada tá bom velha é só no papai pra faça e cimento vai pra ascender aqui olha aí vem, Li olha a avi meu deus ela fez até chapinha deixa eu ver gostou, miguel da irmã? deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver só que acabou da almoçar a Elisa e quando seca fica assim ai galetinho será que pode ela se cola? acho que pode já vi o menino que tava o cabelo inteiro azul vai na imagem dela? não, é a mechinha tem que ter ela não cola a mechinha? mesma coisa que linda dá a roupinha dela tá toda de casa segura miguel, gostou da mana? ficou bonito o cabelo? gente, a bateria do meu celular acabou lá no salão fiquei sem bateria olha, nos cabelites os resultados gente, o Mimi tá muito fofa você gostou, Mi? gostei tá feliz? tô e a Tha fez bem o iluminado né, na frente e aí aqui atrás ficou mais naturalzinho ó, tá vendo? ela faz só mais iluminadão na frente, assim que ela fala que é o seu olhar, né o rosto vocês acharam, gente? só que tá bem liso eu não tô acostumada a me ver de cabelo liso eu meio estranho de cabelo liso vocês acham? você tá acostumada a me ver cabelo enrolado? passa um dois três e já todo mundo junto eu vou cantar uma nova canção pra te ensinar a tocar violão eu vou cantar uma nova canção pra te ensinar a tocar violão estamos em casa já tô dois estão lá já estando o vlog pra mim eu vou tomar um banho agora dar banho no Miguel no Milena no Matheus gente bora dar banho todo mundo e deitar que amanhã gente eu quero muito conseguir provar as roupas da Vistam eu preciso provar pra ver como é que estão se vão servir aí eu vou mostrar pra vocês tá? no vlog de amanhã eu vou mostrar todos os roupinhos que vieram na box vou provar todos pra vocês verem e se vocês gostaram do meu cabelo? gente eu amei 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 tava precisando dar uma uma renovada no visual eu gostei muito ó o ano que atrás ele ficou mais com as mechinhas mais fininhas aí na frente ela deu uma iluminada ó ela sempre faz isso ela fala que fica lindo em mim e vou deixar aqui o contato do pin-up no meu instagram tem na verdade eu faço com a catalita meu cabelo ela é maravilhosa gente super recomendo pra vocês tá? porque ela cuida do meu cabelo faz muito tempo já e eu amo 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 inclusive ela falou que eu tô com uma falha imensa no meu cabelo que eu não sei nem onde é mas ela me tirou uma foto e me mostrou uma falha de cabelo que caiu e ela falou que normalmente quando forma buraco no cabelo que cai assim tipo não é cabelos tipo separados que caem é tipo um tuxo sabe? no mesmo lugar ela falou que normalmente quando isso acontece é totalmente emocional então pra eu ficar de olho e ver né qualquer coisa que tem aqui no dermatologista mas vocês não tem noção gente o buracão que tá eu não sei nem onde é ela tirou uma foto e me mostrou eu vi pela foto sabe? nossa eu fiquei até assustada eu falei meu Deus do céu deu até um negócio sabe? ela falou pode ser o hormônio do pós-parto né? tudo isso é o hormônio da amamentação pode refletir mas é bom cuidar ver se não vai piorar não vai agravar é qualquer coisa que eu tenho no dermatologista eu vou ficar de olho agora mas é isso um beijo obrigada por terem assistido até o próximo vídeo terem assistido